Um ótimo dia a todos vocês que acompanham as notícias da sua comunidade aqui com o Carlão do Jornal Jogo Sério Pessoal, estou fazendo uma visita ao meu amigo Ronaldo Giraldelli aqui no Colmeia, no bairro Colmeia 2, em Guaxupé, no sudoeste mineiro Pra quem não sabe, o meu amigo Ronaldo, ele passa há cerca de 7 anos e ele enfrenta problemas vasculares E infelizmente, nos últimos meses agora, esses problemas têm se agravado muito A gente sabe que, apesar da boa vontade das autoridades constituídas, a saúde pública no Brasil, ela deixa a desejar no sentido de estrutura Médicos, equipes, sempre muito bons, muito especiais, muito fundamentais pra nossa saúde Mas o problema é que nem sempre a máquina pública consegue suportar tudo e no Brasil praticamente todo acontece esse tipo de problema Então o que que acontece? Agravou o problema do meu amigo Ronaldo Olha lá, eu vou mostrar lá, tá vendo? Olha lá, na sua perna esquerda Sua perna esquerda E assim, agora ele fez uma vaquinha online E a gente vai deixar o link dela aqui embaixo pra que você possa ajudá-lo Acontece que esse problema de saúde aí Agravou não só as condições físicas do meu amigo Ronaldo Mas também a parte econômica dele É o que acontece com todos nós quando acontece algo imprevisto Ele precisou de ficar internado vários dias aqui no hospital de Guaxupé Onde foi muito bem tratado E assim, está em recuperação Porém, precisa de medicamentos que nem todos os procedimentos do SUS oferta E também, com isso, atrasa água, luz, aluguel, despesa toda E nós vamos contar com a sua força Em primeiro lugar, né? Deixar bem claro que ele confia Foi a última coisa que eu falei com ele aqui, né? Antes de gravar Que ele confia totalmente na misericórdia divina Em Jesus Cristo E que daqui a pouquinho Já está de boa Em plenas condições de saúde Confia ou não confia, Guerreiro? Confiei, claramente É isso aí Então quer dizer que há sete anos está com esse problema aí Não é, meu amigo? Queria que você mesmo falasse pro pessoal aí Fez essa vaquinha Daqui a pouco a galera vai contribuir Daqui a pouco você está numa boa Pode acreditar É, como você diz Eu passo por dificuldade por causa da perna aqui Por causa da ferida Que não sei o que ela trezou Porque ela está com, como fala Uma pele morta sobre a forcinha da ferida E eu precisava dar uma pulmada pra poder Essa parte dessa pele morta Pra poder sair Pra poder formar uma nova por cima Só que fica difícil Porque a pulmada não é barata E minha condição financeira é muito curta Não está pra mim Ficar mantendo tudo ao mesmo tempo Entendi Então aí por isso que inventaram de fazer essa vaquinha online Pra poder Cair um dinheirinho pra poder estar comprando os medicamentos Também, né Perfeito Porque Medicamento Não só medicamento como alimento Dizem que eu pago aluguel Pago 600 reais de aluguel aqui De aluguel nessa casa Até o dono da casa é muito bom De ver enquanto ajuda em alguma coisa A fia dele já fez uma doaçãozinha na vaquinha Então fica difícil Pra mim ficar mantendo sozinho É só eu que trabalhava Mas depois eu aposentei Só que a minha aposentadoria Não dá o suficiente Pra poder Bancar os remédios E a sua alimentação Água Luz, né Então fica difícil nessa questão Pois é, pessoal Nós vamos deixar aqui O link da vaquinha Logo abaixo aqui Nos comentários Pra que você possa ajudar O nosso amigo Ronaldo Tem o endosso do cardão No jornal Jogo Sério Ele é nosso amigo Conhecidíssimo Trabalhador demais Até a gente se conheceu Por conta disso Que eu o via E via ele com a perna esquerda Muito inchada Dava pra ver que ela estava Com uma coloração diferente E ele de fato mancava um pouco Mas mesmo assim Trabalhando Coletando aí Sucatas Trabalhando aí como agente ambiental Fazendo bicos Carpindo terrenos Ou seja Não tem tempo ruim pro cara Vocês entenderam? Mas o fato é que agora Ele está impossibilitado Por causa dessa enfermidade Que é gravíssima Que ele no final de ano Correu o risco Inclusive De ficar sem a sua perna esquerda Graças a Deus Por meio da misericórdia De Jesus Cristo E por meio Da medicina Que ele encontrou Aqui dentro da Santa Casa de Guaxupé Ele conseguiu salvar E ele está em recuperação Logo vai estar muito bem Com a graça de Deus Só que no momento Está precisando da minha Da sua Da ajuda de todos nós Eu estou fechado com ele aqui E você? Ó O senhor pode ficar tranquilo Que vai dar tudo certo O senhor é um cara Guerreiro O senhor é um cara Firmeza Um chefe de família aí Muito bom mesmo Então logo O senhor estará Numa boa Fé em Deus Hoje e sempre E a população de Guaxupé É muito boa Tá ok meu amigo? É isso aí pessoal Volto daqui a pouquinho No www.jornaljogosério.com.br E aí